Mais atitude nisso aí, viu? Cadê o Dove Jack? Dove Jack, né? Max, levanta essa guarda, Max. Se aguarda lá embaixo, o beijinho também. Cadê o bloco lateral? Cadê a Maia? Agora se me pôr uma mazinha, a hora da vida, a hora da vida. Hora de barraria, vai pra mais, vai pra trás, vai pra mim. Tô me irritando a bebeza. Tô me irritando a bebeza. Tô me irritando a bebeza. . 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 Bora, é legal, ok, vai ficar tudo bem? Não, tá ok, tá ok. Não é de novo, vem. É um bom sentido. Eu acho que tá muito bocado. Eu acho que tá muito bocado. Eu vou parar de mais, hein. Eu tava indo mais, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.